A lei estadual que aumenta o valor da indenização para quem espera mais de 10 minutos na fila dos bancos já está valendo. A nova legislação determina o pagamento de até R$ 5 mil aos clientes. A quantia poderá ser reduzida para até R$ 500 quando a empresa indenizar o consumidor no prazo de cinco dias úteis após a reclamação. A assessoria jurídica da Associação de Defesa do Consumidor do Espírito Santo ressaltou a importância da iniciativa para os cidadãos. A gente torce para que esse problema acabe, que os bancos respeitem o consumidor, para que o consumidor tenha um atendimento digno e decente e que ir ao banco não represente a perda de um expediente, de uma pessoa que trabalha, de todo o engendramento que tem da economia em função disso. Se perde muito dinheiro em fila de banco. A nova lei determina ainda que os bancos devem disponibilizar ao consumidor uma senha de atendimento com data e horário de recebimento do bilhete. Este é um dos documentos necessários caso o consumidor queira procurar o PROCON e buscar seus direitos na Justiça. Todo cliente ao adentrar a uma agência bancária, ele deve inicialmente pegar o seu papelzinho de atendimento, anotar o horário e se cercar de provas testemunhais se possível e anotar o horário em que saiu. Agora, o ônus da prova é sempre do autor na Justiça. Então, ele tem que estar muito firme, muito seguro também para não se expor. A legislação foi aprovada em junho deste ano e é de autoria do deputado estadual Gilcinho Lopes. Nós simplesmente aumentamos o valor da multa a ser aplicada aos bancos, aos estabelecimentos bancários que não cumprirem a determinação, ou seja, o atendimento aos seus clientes por quantia superior a 10 minutos. Então, por quê? Porque nos horários de pico eles retiram funcionários, no horário de almoço que os clientes estão à disposição e têm o seu tempo para ir pagar as suas contas, infelizmente nós não encontramos servidores. Então, o banco fica economizando, ganhando um alto lucro e o cliente perdendo o seu tempo e também, às vezes, até o horário de trabalho.